A CIDADE NO BRASIL Estrada a ver o drama desta rua que nos cria Desculpa ao pai se não te vê todos os dias Anda a tentar fazer pela vida Para quando cresceres teres felicidade Condições, estabilidade numa casa de família Toda a gente liga a perguntar pela cria Yep, está bem mas não está como eu queria Tu dá-me um mic, eu dou-lhe vida Dizem cá para disparar e o capa tem boa pontaria Eu corro atrás e se eu pudesse voltar atrás Acredita que não serias do caminho que eu seguia Eu corro atrás e se eu pudesse voltar atrás Acredita que não serias do caminho que eu seguia Rap ou venda de narcóticos Nos fazem tiro ao fundo, mexem em ciclo psicológico O tempo conta no relógio Não dá para voltar atrás por mais que o erro seja óbvio Curti a ter um full time Mas já nem me sinto bem no bulge, rhymes Tornaram-se na minha life, desde a shape Pai há times, a cota diz tudo ao baixo para o sun Times, nah, prefiro a vida do grind Mama, vírus no papiro eu sou o west side Mama, eu rap live drama E salgravo a acontecer, filha lembra-te que o papá te ama Sinto-me pronto a fazer chete a sério Cada vez mais chique e sem remédio Alma num beat, money quick sério Estamos na cita a criar um império Que este é o agora ou nunca Sem tempo para muita pergunta Responde ao essencial e resposta habitual Mãe é muita merda junta Este é o agora ou nunca Sem tempo para muita pergunta Responde ao essencial e resposta habitual Mãe é muita merda junta E o pouco que eu durmo não são insónias Excesso de fumo são paranoias Reflexo é turvo entre jibóias Excesso de fumo são paranoias Mãe é muita merda junta 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 Obrigado.